Muito obrigado. A primeira impressão que temos é que acabamos por ser muito bem acolhidos, o que quer dizer que vamos nos sentir bem por cá e acreditamos também em fazer uma boa competição e no final que vença o melhor. Muito obrigado. A primeira impressão é que a Jonathan está bem acolhido. Vamos fazer tudo para ganhar a competição, mas o melhor que vai ganhar a competição. É ir até o último dia da competição, nosso objetivo, e no final erguermos nós a taça. O objetivo é ir até a final e, no final, ganhar a competição. Muito obrigado. Bem-vindo. Obrigado.